Neste vídeo eu vou te ensinar como configurar um checkout de passos com o plugin Fluid Checkout para sua loja e-commerce. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Micaela do Descomplicando Sites e antes de começar o tutorial quero pedir para você deixar um like nesse vídeo e para você se inscrever no canal. Bom pessoal, eu estou aqui na loja UDTEC, que é um projeto que eu ensinei vocês a criar aqui no canal. Vou deixar o link no caixa na descrição se você quiser aprender. Esse plugin que a gente vai utilizar é um plugin gratuito e ele serve tanto para você que está usando uma loja feita com Elementor Pro quanto para Elementor Free. Inclusive nessa loja aqui da Amorel Joias, que é uma loja que eu também ensinei vocês a criar no canal, eu fiz ela toda com Elementor Free e alguns plugins Frees também. Não usamos plugins pagos nessa loja e ela também está configurada com o Fluid Checkout. Outra vez que eu quero dar aqui para vocês é que a gente lançou a nossa loja de templates. Todos os projetos que eu já ensinei a criar aqui no canal fica disponível para você e aí você pode comprar, instalar o template lá no seu WordPress, que aí a loja ou o projeto que você comprar fica igualzinho ao meu site. E aí você só precisa adaptar para o seu nicho, colocando suas fotos, suas cores e não precisa criar toda a estrutura. Então assim, economiza muito tempo e você tem o projeto aqui bonitinho funcional. Vou deixar o link da loja na descrição ou então você pode acessar templates.descomplicanosites.com.br. O checkout do WordPress, ele é assim, por padrão, né? Não é ruim, mas dá para a gente deixar mais customizado. Eu vou usar esse checkout de passos aqui, que é bem interessante, porque aí vai fechando cada uma das abinhas, não deixa a tela muito grande, aí aumenta a convenção, porque a pessoa não se cansa e não desiste de preencher todo o formulário, né? Esse formulário aqui, ele é mais interessante. Ele se chama Fluid Checkout, é um plugin gratuito. O próprio Elementor também tem esse campo de checkout, que dá para você configurar igual do carrinho, mas eu vou usar o do Fluid que está um pouco melhor, tá? Você vai vir aqui no painel, vai vir em plugins, adicionar novo. O Fluid também é bem mais fácil de configurar. Pesquisa aqui por Fluid Checkout, é esse plugin aqui, você vai clicar em instalar, depois vem em ativar. Quando você ativa ele, ele fica com um errinho, tá vendo? Que aqui fica em branco, aqui do lado, aqui era onde era para instalar o resumo do produto. Ele fica com esse errinho, porque o widget de formulário que está aqui é o do Elementor. Então, a gente tem que colocar o próprio do e-commerce mesmo, puxado com o shortcode. Para isso, a gente vai vir aqui na parte de finalização de compra, né? Vai clicar aqui em editar com o Elementor. Lembrando que só vai aparecer esse erro aqui para você, se você tiver usando aquele widget do Elementor. Ó, tá vendo? Esse widget aqui, finalizar a compra do Elementor. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai excluir ele, vai pegar um widget de shortcode, vai arrastar para cá e aqui a gente vai colocar o shortcode que chama o check-out, que aqui no caso do check-out, a gente vai colar esse shortcode aqui, que é entre as chaves, né? O commits underline check-out, tá? Aí a gente atualiza, aí se a gente vier aqui na página de finalização de compra, agora já tá aparecendo o resumo do pedido aqui do lado, tá vendo? Só que observa bem, o menu e o rodapé subiram. Pra eles voltarem, a gente precisa ir nas configurações do plugin. Então, a gente vai vir aqui em plugins instalados, vai vir aqui no Fluid, configurações, aí vai clicar aqui em check-out, aí aqui ó, em modelo de cabeçalho e rodapé, a gente vai deixar cabeçalho e rodapé do tema, e vai clicar aqui em salvar. E aí, pronto. Agora já tá aparecendo o menu e o rodapé, né? O cabeçalho e o rodapé do tema, tá? Tudo aqui já tá configurado, só tá faltando a gente mudar as cores do link, né? Essas cores aqui do link, a gente muda através daquelas configurações do tema que a gente já fez. Então, a gente pode entrar aqui em algum editor do Elementor, clica ali em cima, configurações do site, aí tem aqui tipografia, aí se a gente não definir uma cor específica aqui pros links, ele fica pegando do tema. Eu vou colocar essa cor azul pra ser a nossa cor de links. Aí a gente tem que tomar cuidado, porque se tiver algum botão que a gente colocou no site, a gente não colocou uma cor do texto, aí fica tudo azul. Por exemplo, vamos ver aqui na nossa página inicial, ó. Ó, tá vendo? Eu não tinha colocado uma cor branca mesmo na cor do texto, então tá ficando azul, porque agora a cor de link é azul. Isso é fácil de resolver, é só você vir aqui no card dos produtos, clicar, ó, tá vendo? Eu tinha deixado aqui a cor do texto definido do tema, e aí ele puxa o que a gente configurou lá agora. Eu vou deixar a cor específica branca. Pronto. Aí se eu voltar aqui pra página home, ó, agora já está com a cor certinha. E algum outro lugar que você tiver colocado um botão e tiver tudo azul, por exemplo, é porque você esqueceu de colocar a cor de dentro do texto, aí é só você voltar lá e configurar, ok? Então ficou assim, aí falta a gente colocar um CSS aqui pra configurar esse botão de pagamento, né, que ele vem dessa cor. Eu já criei um CSS, vou deixar aqui pra vocês. Aí você vai clicar aqui em personalizar, lembrando que todos esses códigos vão estar lá no material de apoio que eu deixei pra vocês, tá? Você vai copiar esse código, vai vir aqui em CSS adicional e vai colar. E aí se você quiser mudar essa cor aqui, é neste código aqui, ó, código de background color. Vou deixar também o código já certinho pra na hora que passar o mouse ele mudar pra mesma cor azul, só que um pouquinho mais clara, tá? Então, beleza. Agora a gente pode testar aqui essa parte de finalização de compra no mobile, né, que é a parte do celular. Então vamos clicar aqui em inspecionar, colocar no celular. Ó, ele já configura sozinho, a gente não precisa mexer, né? Então tá tudo ok. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, me segue nas redes. Um abraço, até a próxima. Tchau!